Vai ser nesta quinta-feira a perícia do Fusca que atingiu um garoto de 11 anos. O pai do menino estava estacionando o carro na garagem de casa quando atingiu o garoto, que acabou não resistindo aos ferimentos. O pai chegou a ser preso por homicídio culposo, mas pagou fiança e já foi liberado. O enterro do garoto aconteceu na tarde de ontem aqui na cidade. Segundo o delegado do caso, o inquérito deve ser concluído em até 10 dias.